O Café Central é o Meeting Point, como tem na Inglaterra, eu visitei o Meeting Point na Victory Station na Inglaterra. Ali encontra todo mundo para falar, para conversar, para prosear, para bater bola, para vender as coisas. E o Café Central sempre foi o ponto de encontro do goianiense ali. Ali se reuniam escritores, desempagadores, professores, jornalistas, punguistas, vendedores de lotes, porque em 1964, eclodiram vários loteamentos em Goiânia, apareceram vários loteamentos em Goiânia, e os vendedores aproveitavam, os corretores iam para lá também para vender. Então ali o povo contava as coisas, todo mundo se reunia, os fazendeiros iam vender suas fazendas lá. Aqueles que queriam trabalhar nas fazendas como caseiros, iam para lá se oferecer também. Os vendedores, os cambistas de loteria. Então era o centro. A pessoa falava, me conta no Café Central às 8 da manhã ou às 20 horas, etc. Foi sendo naquela esquina. Pois bem, por que ele saiu daquela esquina? Porque ali só se vendem biscoitos, pães de queijo, empadas, empadões, essas coisas. E café? Obviamente café. E a renda não estava dando para pagar o aluguel. Esses pontos fazem parte da cidade, do cotidiano, da conversa. Entendeu? E engraçado que mesmo dando de local, ali para ali vão ex-professores, advogados, advogados, coronéis, delegados. Eu vou. Eu tenho minha cadeira cativa lá.